Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo comentarei sobre 5 coisas que se alguém fizer, você deve desconfiar e até não respeitar. E veja bem, não falo para você desrespeitar, xingando ou até tratando mal. Não, o significado de não respeitar aqui é simplesmente não ter consideração, não ser de fato amigo ou parceiro dessa pessoa, percebe? Bom, quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Sempre critica algo, principalmente outras pessoas. Se um dia fulano te falar algo sobre ciclano, você saberá mais sobre fulano do que ciclano. Afinal, aquele que fala dos outros normalmente por meio de fofoca, boato ou até tentando realmente prejudicar a imagem de alguém, com certeza é o tipo de pessoa mau caráter. Aliás, basta pensar o seguinte, você fica por aí falando mal dos outros, perdendo tempo com fofoca. Eu imagino que se você é alguém decente e tem o que fazer da vida, que trabalha, que cuida do próprio caminho, que paga boletos após que não fica por aí falando e espalhando boatos sobre os outros. Então o ponto é, quem critica demais a vida alheia, nitidamente, não tem nada para fazer. E ainda por cima, é infeliz o bastante para fazer comentários desnecessários sobre os outros. Por isso, desconfie, não respeite, não tenha consideração por esse tipo de gente. Já que se o fulano fala mal dos outros, ele facilmente pode começar a falar mal de você também. A pessoa é amiga de todo mundo. Quem já conheceu aquele tipo de indivíduo que sorria para todo mundo, desejava tudo de bom para todos, abraçava qualquer um, falava que podia contar com ele sempre, enfim, o famoso tipo de pessoa popular, extrovertida e que agrada a todos. Não vou dizer aqui que você deve julgar alguém só por ela ter essas características. O que quero aconselhar é, não confie, pois aquele que sorri para todos, agrada a todo mundo e ainda por cima está sempre fazendo promessas e dizendo que pode contar com ele, bom, me desculpa, mas é o tipo de pessoa que sente prazer em ser popular. O objetivo desse cara é estar ao redor de todos, logo para ele, você é só mais um. Você é só mais um número, mais uma pessoa, mais alguém para ele conquistar e dar atenção, percebe? Pessoas assim vivem de atenção, vivem através de companhias e ilusões. Sabendo disso, desconfie, fique com o pé atrás, bem atrás, porque gente extrovertida e popular demais, normalmente substitui rapidamente. Isso se antes não agir na falsidade com você. Pessoas que fingem escutar. Sabe aquele tipo de indivíduo que você fala algo, tenta trocar uma ideia e ele diz, Uhum, entendi, é verdade, pois é, e só. Chega a ser entediante e até desrespeitoso. O pior é quando a pessoa fala algo, trata do assunto que queria e quando é a sua vez de falar alguma coisa, ela só finge que te escuta, se distrai com o celular ou concorda por concordar. Demonstrando claramente que não está nem aí para o que você diz. Ou seja, você escutou ela, mas ela não te escuta. E na boa, o mínimo, em uma conversa, é a pessoa prestar atenção no que você fala. Caso contrário, não é uma conversa. Sendo assim, se um dia conversar com alguém, porém na hora que for falar algo, a pessoa mal prestar atenção ou até mexer no celular na sua frente, enquanto você fala, revelando que não está escutando realmente o que você diz, então você simplesmente para de falar. Não fale com as paredes. Se a pessoa não presta atenção em você, se ela só finge que escuta, então não fale. E se for o caso, levante-se e diga que já está indo. Afinal, você não é obrigado a gastar o seu tempo com gente que não se interessa nem no que você fala. Enfim, você não deve respeitar e nem perder tempo com quem não respeita o que você diz a ponto de fingir que te escuta e se distrai com o celular bem na sua frente. Tem problemas demais. A pessoa vive com problemas, intrigas, diz que tem azar, simplesmente para ela a vida é uma punição. Todo dia ela mesma diz que aparece uma dificuldade nova, que todo dia uma consequência aparece. E a pessoa lá, falando para todos que ela não sabe o que acontece, que tudo é difícil, enfim. Cuidado com esse tipo de gente, desconfie e muito. Porque se a pessoa está cheia de problemas, não é coincidência, não é o universo que é malvadinho com ela. E sim ela mesma que se auto-sabota todo dia. A pessoa certamente toma péssimas decisões, não aprende com os erros e provavelmente nem controla as próprias emoções. E por qual motivo aconselho você a desconfiar desse tipo de indivíduo? Pois se você sentir pena da historinha triste e cheia de dificuldades que ela te contar, a ponto de querer ajudar, o problema dela pode facilmente e rapidamente se tornar o seu problema. Enfim, cuidado, porque a gente assim que coleciona obstáculos e drama só tem uma única dificuldade verdadeira. No caso, ela mesma. E você não quer essa dificuldade do seu lado. Você constantemente fica irritado ao lado do indivíduo. Uma coisa é você, em um momento já complicado da vida, perder facilmente a paciência com alguém, por bobeira, não por conta dela. Mas pelo próprio estresse mesmo que você carrega diariamente. Outra situação é você, mesmo quando está calmo, se irritar constantemente quando está próximo de uma pessoa em específico. Afinal, se tal pessoa dá conta de te irritar é porque ela sutilmente te faz provocações. Joga ideias que te confundem e até alimenta as suas dúvidas. Tudo com sutileza. De pouco em pouco, em doses pequenas, para que você não perceba totalmente o joguinho emocional e psicológico dela. E sim, vai por mim. Tem gente que age dessa maneira por puro prazer. Tem gente que é filha da... entendeu? Logo, fique esperto com esses joguinhos e maldades cheias de sutilezas. Pois caso a pessoa consiga te irritar toda hora é porque ela te belisca com gestos e palavras e você nem percebe. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.